Ainda bem que poderemos voltar para Terrir Mas estavam tão bom essas férias Ei, você não pertence a Terrir Mas que bosta Xester, você é um gay veado Ele deve ser parente do M.G., deixe-lhe aparecer O que ele faz? Nada Ele é tão inútil quanto o Xester O Xester rotou o vilão Esse autor adora estragar a história Mas que bosta Xester, você é um gay veado Mas que bosta Xester, você é um gay veado Mas que bosta Xester, você é um gay veado Estranho, acho que alguém em algum lugar está dizendo meu nome Somos os três patetas de Terrir Que merda, esqueceram de mim Também não apareci nos últimos episódios porra Mas que bosta troll, você é um gay veado E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.